Você sabe muito bem que esse canal do Verdade Oculta 2 nós colocamos aqui à disposição e estamos colocando apenas como um trabalho de pregação do Evangelho, de divulgação das boas novas do reino. É o ID que o Senhor Jesus tanto nos fala. ID por todo mundo, prega o Evangelho. Nós estamos nessa ordenança. E eu aqui, na verdade, não tenho a intenção nenhuma de tentar convencer você de que você está errado e que eu estou certo. Não é isso. É apenas mostrar à luz da Bíblia aquelas coisas que nós entendemos que são as que são para ser dita. Tanto que as pessoas criticam muito e falam, poxa, vocês estão vendendo DVD, vocês não têm que dar de graça o que recebe de graça? Eu não vendo DVD aqui desse trabalho. Não vendo de jeito nenhum. Os DVDs, as imagens que estão aqui estão na internet e não tem DVDs para poder vender para você essas imagens. Eu não comercializo esse trabalho da pregação do Evangelho. O que nós colocamos à disposição são as notícias, que estão no Verdade Oculta 1. E aí, notícias. E mesmo assim, eu coloco de graça também na internet. Quem se compadece com o trabalho e acha que é importante continuar essas notícias, claro, aí ajudam a contribuir com as despesas comprando os DVDs. Por uma questão de amor, não é verdade? Compre o DVD por uma questão de amor para continuarem as notícias que nós damos no canal Verdade Oculta 1. Mas no canal Verdade Oculta 2, nós não colocamos esse material em DVD. Embora muitas pessoas tenham pedido também isso, para que possam, então, assistir e passar para frente. Mas nós não colocamos, definitivamente, não tem DVD desse material para ser vendido e comercializado. Eu tenho um servidor que fica alguns vídeos desse. E as pessoas, para manter o servidor lá, pagam R$5,00 para poder baixar os vídeos. Mas para manter o servidor, que custa muito mais do que isso, todo mundo sabe quanto custa um servidor. Então, fora isso, não tem, não cobramos nada, nós fazemos realmente assim. Inclusive, nas reuniões nossas, nos nossos cultos, ensinamentos, também é assim. As pessoas que vêm aos cultos nossos, são muitos cultos, né? As pessoas não metem a mão no bolso para nada, não tem coleta, não tem pedido de dinheiro, a título nenhum. Então, é assim que nós temos levado o Evangelho. Nós temos mostrado que dá para fazer assim, sem questão financeira, envolvendo tudo isso. É assim que trabalhamos, é assim que acreditamos, é assim que agimos em nome do Senhor Jesus.